Música Pronto, então estamos todos apostos para dar início aqui a esta nossa cerimónia e protocolo de lançamento do livro. Em primeiro lugar dou as boas-vindas a todos, mais uma vez, desde ontem aos que estiveram cá connosco no Serão de Ontem, foi maravilhoso e agradeço a todos terem comparecido hoje novamente para abrilhantarem aqui este lançamento do livro de uma filha desta terra, a Dona Maria Firmão. Portanto, boa noite a todos sejam bem-vindos e sintam-se bem-vindos nesta casa. Passam a apresentar aqui a mesa temos a nossa escritora, a Senhora Maria Filmona, temos o Presidente aqui da fila de Mónica, o Mião Sebastianense, o Senhor Lénio, o seu pai, o Senhor Luís da Cunha, que vai fazer a apresentação do livro, e os nossos dois Presidentes de Junta das Vilas Geminadas, Guilherme Pizarro, e o Senhor José Severino. Sejam bem-vindos e obrigado por estarem aqui, abrilhantam esta mesa e tornam-na ainda mais bonita. Obrigada. E ainda antes de chamar aqui o Lénio, que nos vai dirigir algumas palavras, eu abri aqui o livro da Dona Maria Filmona, a Fonte da Vila de São Sebastião, e deparei-me aqui com uma citação da nossa saudosa professora Virginia, que todos bem conheçam. Obrigada, Sra. Filmona, por ter posto esta citação aqui, que diz o seguinte. Ao povo da vila, orgulhosos do seu passado, os sebastiarenses têm de pôr os olhos no futuro, dar as mãos e construir uma vila melhor pela qualidade da sua vida e maior pelo aprumo e limpeza moral dos seus filhos. Maria Virgínia Batista Soares de Oliveira, também a de uma mulher que uma grande paixão de sábios cristãos. Leia, a palavra é minha. Quero conviventar a escritora Maria Filmona Martins, o meu pai Luiz da Cunha, o Presidente da Junta da Fraquessia da Vila, e o Presidente da Junta da Fraquessia da Vila, de Nova Europa. Muito boa noite. Apenas quero dizer que tem sido extremamente agradável receber eventos na sociedade. Quero agradecer ao Guilherme e à Sra. Maria Filomena por terem escolhido este local para apresentar mais um livro. Vim a pensar que já é a segunda vez que estou em alguma comissão e que temos um livro da Sra. Maria Filomena, que foi no meu império em 2018 e agora em 2023 da Fonte. Portanto, quero agradecer a todas as pessoas que vieram e uma excelente noite a ouvir o que temos. Muito obrigado e boa noite. Obrigada, Lénio. E agora passo a apresentar o Sr. Luís da Cunha. Como sabem, é um jovem de 80 anos, um jovem de 80 anos, sempre com um olhar no futuro. Sempre me lembro do Sr. Luís da Cunha, desde pequenino me lembro deste homem, sempre com uma palavra anônica, sempre muito cumprimentador e amigo de todos e um bem feitor de São Sebastião. Desculpa, mas eu tinha que dizer isso, porque isto é uma pessoa que eu aprecio e que é da minha infância. E vocês, se calhar, estão a perguntar porquê a Sra. Maria Filomena escolheu o Sr. Luís da Cunha para fazer a apresentação do livro. É fácil, para mim foi difícil, por isso tive de perguntar-me porquê. Mas quem é da idade do Sr. Luís sabe muito bem que ele viveu na casa que é hoje do seu filho. Portanto, ele, se não estou enganada, nasceu, cresceu e casou daquela casa. Estou certa, Sr. Luís? Estou certa. E, se toda a sua infância foi passada na fonte, ele, melhor do que ninguém, vai saber-vos falar da fonte e das trocolias e das alegrias e das brincadeiras que, com certeza, lá viveu com os seus camaradas. Sr. Luís, a palavra é sua. O Sr. Luís, a palavra é sua. O Sr. Luís, o Sr. Presidente da Junta da Frizeira, Vila de São Sebastião, cumprimentar-nos o Sr. Presidente da Junta da Vila de Alta e o Sr. Luís, o Sr. Luís, o Sr. Luís, o Sr. Presidente da Frizeira são as entidades que estão aqui presentes, além dos convidados das pessoas que montanamente quiserem vir, é assistir ao lançamento do livro, fonte da vila de São Sebastião. Depois deste cumprimento às autoridades presentes, e a autora do livro já é o pico do livro que ela vem escrevendo. É, de facto, uma senhora de coragem, uma senhora que ama a vila de São Sebastião, apaixonou-se pela escrita e de pôr em livros as tradições, os valores, o património, a história de hoje que é a fonte da vila de São Sebastião. Meus amigos, o livro já o li mais do que uma vez. O princípio deste livro entra bem o prefácio que vem enriquecer, vem dar a este livro o valor do passado histórico da fonte da vila de São Sebastião. Quero dizer ao Sr. Presidente da Junta da Vila de São Sebastião, um homem que reside há 28 anos em São Sebastião. É o nosso atual presidente da Junta. Mas lembro o prefácio deste livro, vê-se que é um homem que procura integrar-se bem nos valores históricos da vila de São Sebastião. O Guglielmo é, hoje, uma pessoa que quem o contacta vê o interesse que ele tem pela vila de São Sebastião. Basta a gente entrar no alvo de entrada da Junta de Freire e dar dados com valores históricos e datas da freguesia da vila de São Sebastião. é, de facto, emocionante chegar à Junta e ver aquelas notas ali, de frente, pela história de São Sebastião. O Guglielmo não só faz o prefácio da fonte da vila, como está inteiramente por dentro de todos os sítios e ruados da vila de São Sebastião. Parabéns do Presidente da Junta, parabéns à Sra. Presidente da Assembleia de Freire de Sinha, por o esforço de ruar a dedicação que vem dando dia a dia à vila de São Sebastião. E mais uma coisa, as comemorações do Diga da Freire de Sinha, este ano, estão maracas, porque há aqui no continente os senhores da vila de todo o paróquio. Parabéns aos dois e que a nossa preguesia na vila de São Sebastião seja a partir de agora juntos a construir um poder autarque melhor que sirva mais e bem as pessoas das nossas vidas. Maria Fulmana, o teu livro enche-os de memórias da fonte da vila de São Sebastião. Toco profundamente nestes valores e nós que é a nascente e a água que nasce no vasco do Monteiro de Santana há muitos e muitos séculos e que foi e será sempre uma das maiores riquezas da vila de São Sebastião. Sem água não há vida, sem água não há animais, sem água não há plantas e a nossa vila foi sempre uma vida abundante de água tanto para a lavoura e tanto para o consumo familiar desta aparência. A fonte da vila tem uma arquinha a partir dos anos 40 50 a remuneração da fonte fez a arquinha. Está aqui na capa do livro uma fotografia muito antiga talvez das primeiras fotografias mais antigas que a fonte da vila tem. E vê-se aqui no lugar da artim havia uma casa que era a casa do Tio José da selveira mais conhecido que a gaga que eu não conhecia esta casa. Lembra-me das coisas do estado de ali a trabalhar para fazer a fonte da vila nem me lembra do muro que devido o caminho do Largo da Fonte. Largo da Fonte nesta altura contavam os meus pais que era o altinho de lamaçal que de varão deitavam mais cheios e era um sítio muito 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 degradado. E meus amigos às vezes o mal traz-nos um bem. E eu interrogado de um muro que almoçava a água do Tango das Padras numa noite foi derrubada por muitos chuvas provinciais. E aí então é que houve a remulação da Fonte da Vila com a junta freguesia da altura com a Câmara de Angra de Angra da altura e como o Padre. E neste livro a Maria Flumena destaca aqui os contos pares almas que ficaram sempre ao lado do desenvolvimento e do progresso da Vila e do Solso Pascual. Portanto, meus amigos, quando a gente vem pensar na Fonte da Vila a Maria Flumena teve um trabalho procurou informar-se com pessoas de mais idade da Vila de São Sebastel e, meus amigos, ela tem neste livro este livro tem uma escrita muito acessível para quem quer ler. e depois retrata-nos o passado o presente e, se Deus quiser, há um mercado futuro. Portanto, este livro não é só a leitura que está em que ela tem o cuidado de apresentar aqui 100 mental fotografias. o livro compõe-se com sempre 16 páginas. O livro é dividido em 16 páginas. E portanto, meus amigos, ela tem um trabalho muito que diz-me grande para o povo. Uma senhora que tira do seu tempo para se dedicar a escrever as histórias tradicionais da Vila de São Sebastião, esta senhora tem uma força muito grande para estar a escrever e sei que ela ainda tem mais trabalho em mãos para escrever. Eu nasci vizinho da fonte da Vila. Ali brinquei como menino e criança na ponte da Vila. Ali acarretei muita água para consumo familiar. Ali trouxe muitos se enterrou com a lavada às costas para o pintado em ajudar a minha mãe. Portanto, sou uma pessoa que vivi até a idade de 27 anos junto à fonte da Vila de São Sebastião. A fonte da Vila de São Sebastião é um sítio e um guardo em que leva todos os bastianenses e todos aqueles que visitem a Vila de São Sebastião. A Vila é a fonte mas a Vila não é só a fonte. A fonte encaixa-se no centro histórico da Vila de São Sebastião. Nós somos hoje Vila porque já o somos há séculos. Não somos uma Vila de ontem nem de hoje. Não somos uma Vila por capricho político. Somos Vila porque fomos formados e projetados para o ser hoje de impunido fonte da Vila traves-se à memória este grande palco de celebrações tradicionais de cortejos de grávidos e colegiosos. sem a fonte não se pode falar de Santana. Sem o alto de Santana Santana de Porto Alegre não se pode deixar de falar da fonte. Falar disto é falar da Vila de São Sebastião porque a Vila de São Sebastião tem sido de lugares históricos com poucas predizias da Ilha dos Pães. A Vila de São Sebastião dentro das suas fronteiras dentro do seu espaço geográfico tem história para desenvolver e a Maria de Comer tem trabalho se o quiser fazer com grande riqueza para o património porque este livro é um património para a Juta de Freire de Siga. É um património para o Conselho de Angra e o Higuismo para a Câmara Municipal de Angra. É a mesa de luz. O ficar aqui na história fica para o futuro daqueles que estão vivos de nós. apresentar um livro todo da vida escrevê-lo não é fácil. É mais fácil apresentar o que está feito. Mas também não é fácil porque é um trabalho que eu nunca fiz. Fiz muitas coisas na Vila de São Sebastião. Apresentar um livro foi o que a Maria Flumena me fez e mais julguei. Cuidado nesta responsabilidade. No dia que eles vão convidar à minha casa para os André Estreli eu não estava assim convencido que eu ia fazer. Mas depois a Maria Flumena eu 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 teria aqui outras pessoas mais bem informadas do que eu eu quero fazer. E o que eu foi eu que me acostou. E eu sinto-me muito muito orgulhoso para me que eu digo da fonte da vida. e segundo pela Maria Flumena a ser abonente e pelo seu precedente da junta da franquia acreditaram em mim que eu podia fazer. A fonte da vida é meus amigos é pauta de várias declarações que são divas. Há uma que me marcou eu tinha 18 anos a aprovação de Nossa Senhora Fátima no Roteiro de Santo Mário. Padre Coelho de Sousa organiza esta festa da aprovação da Senhora. Traz as paróquias todas da Ilha de Ceia à volta da Vila. Dia de Muita Chuva. Dia em que a fonte existisse de gente e que os subastanenses deem apoio às pessoas que vinham a pé devido a muita chuva. Fonte da Vila. Paulo, o Sousa disse que a Fonte da Vila era a capital da fé de um povo da Ilha de Ceia. Fonte da Vila. Fonte da Vila que leva pela Primavera liga a Madreja de São Sebastião à Fonte da Vila e a Fonte da Vila liga. à Casa do Povo de São Sebastião para o cortejo do Espírito Santo que agora é obrigatório passar pela fonte para o almoço das chocas do Espírito Santo. Meus amigos, a Fonte da Vila é um sítio e um lugar histórico que pelas festas de Santana abre as festas Santana vem até à Matriz Santana percorre algumas ruas da Vila e regressa à sua vida No dia do Budo Leito o cortejo das Baites dos nossos labradores descem em cortejo até à Fonte da Vila Os corres são bons O cortejo oficial dá uma vida das festas A Vila é esse faz o real Ao toco dos sons da velha maior união subastinense Fonte da Vila e festas Santana desce a doeira dos labradores e abençando lá as vagas dos labradores da vida de São Sebastião Fonte da Vila de São Portanto Paulo dos Estores nos anos 1770 dos partidos dos albinos e dos parreiras ali havia grandes discussões muitas vezes acesas que às vezes não acabava bem os partidos todos queriam ter os mais bravos na Fonte da Vila era escolhido os mais bravos para as outras diferencias da Ila de São Fonte da Vila dia de festa orada à corda Presidente da República Marcos Soares dizia a Fonte da Vila para ver o bar de toros onde a Vila estava cheia de gente a Fonte da Vila meus amigos não é um lugar qualquer a Fonte da Vila não se encontra em qualquer lugar é um lugar quase único Vila posto a Vila tem sete entradas e saídas e e eu estava a ver se havia um lugar que fosse igual à Ponte da Vila e não encontrei tem a Rua do Rio tem a Rua da Fonte tem a Rua da Igreja tem a Rua das Flores tem a Rua Rua só se 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 vão dar à Fonte da Vila e não agora Maria Florena pensaste em escrever o livro da Fonte da Vila não mas se se duvidas vai não vai mas vai lá o livro da Fonte da Vila hoje é e será no futuro um património que fica e que os se os se anenses onde vê o passado este presente e o que projeta a vida por nós a Fonte da Vila de São Sebastião de Briga Florena tem havido personalidades do princípio do experimento da irreversão tem personalidades como prestígio tem datas marcadas históricas da fraesia da Vila de São Sebastião foi certo não sei é como já disse somos liga de anos é um património rico os dois canenses têm e esta gente mais nova que ainda tem muita mas é os novos que têm de continuar a Vila de São Sebastião Fonte da Vila de São Sebastião e reparte a água em tempos para o Porto Martins para o Arraldo e para o Porto Martins freguesia do Conselho da Praia nos anos de 80 estava aí na ajuda de freguesia e tiveram os problemas para dar água para o Porto Martins para dar água para São Sebastião os dois carentes queriam ter o direito de toda água da vida pública é um bem comum é de todos e para todos é de todos e não é de ninguém e a fonte da vida está naquele fontanário toda em pedra as suas picas largas um que eu posso conhecer tenho os seus proveedores tenho o sofarejo mais antigo dos sítios um dos mais antigos da Ilha de São chegamos à casa das filhas sítio e lugar das mulheres de São Sebastião casa das filhas no passado os nossos pais os nossos avós muita roupa levaram dia a dia a semana a semana era ali que se encontravam as mulheres da Ilha era ali que as mulheres da Ilha falavam de tudo e de todos da Ilha pode-se comparar que a fonte da Ilha é um facebook na altura onde se falava de tudo e de todos hoje em facebook se vê tudo e fala-se tudo a fonte da vida meus amigos a casa das filhas mais ou menos parabéns à ajuda da filha da restauração das pias da vida de seus restos o que é preciso agora o que é que falta na fonte da vida o que é que falta na fonte da vida meus amigos faz conservá-la limpá-la respecá-la a fonte da vida não precisa agora de alterações alterar não é recuperar recuperar uma coisa alterar a outra e a vida já foi almovadas alterações graças a Deus ao fundo da vida tem a sua casa das filhas a igreja matriz voltou ao que era mas fica aí nos lugares que precisava vir ao seu lugar meus amigos fazer o que a gente quer nas nossas casas e eu não posso fazer na minha porque a minha é classificada posso conservá-la mas não possa alterar podemos e temos sítios e lugares que precisem de condições dar condições a um sítio e lugares não é alterar é dar aos sítios e lugares condições para que os bastantes e aqueles que nos visitam se sintam em vão em vão os sítios e lugares não vou dominar nenhum mas todos os sítios presentes sabem estes sítios e lugares precisam de obras precisam de um discurso de obras não precisa de obras de santa em graça sem fim à vista o livro a fonte da vida que não pede vou sair aqui umas coisas mas o que quer está bem centrado é no livro da vida da nossa autora Maria Fulmana de Alonso Santos Matias é ela hoje que está aqui presente e que a gente lhe agradece e reconhece o trabalho dela e da família porque ela sozinha não fazia tudo teve que ter uma pedra para chegar um senhor o senhor e meus amigos há tanta coisa que se devia dizer sobre o livro sobre a vila de São José Cristiano senhor é que somos há dias falavam de alguém e me dizia assim a vila tem instituições a mais tem monumentos religiosos a mais tem gerações a mais tem comissões a mais tem grupos organizados a mais não tem isto chama-se as forças vivas do desenvolvimento e do progresso e da qualidade de vida dos subastanenses e eu pensei nisto quando as pessoas voluntariamente temos nestas forças vivas não me trevo a dizer o número mas posso fazer nós temos mais duzentas e tal pessoas na vida de São José Cristiano as forças vivas a trabalhar todos os dias a pensar no desenvolvimento no pobreza na qualidade de vida nos direitos e nas liberdades véspera quase de 50 anos de democracia será que a democracia já chegou a todos os lugares de vila de São Sebastião tenho as minhas dúvidas temos todos e de família dentro não tem ninguém que gostaria de dizer isso só no nosso poder altar é a nossa Câmara da o Estado devia estar presente sempre nestas ocasiões para poder ouvir e perceber que a vila de São Sebastião é um sítio e um lugar onde merece o respeito se o Conselho de Andra é mais Conselho se o Conselho de Andra se a Câmara de Andra tem mais valias é porque tem uma fredesia como a vila de São Sebastião faço aqui um apelo aos meus senhores presentes que a gente é um par eu que tenho 80 anos tu que finha à vista portanto mas os novos é um par lutam pela freguesia da vila de São Sebastião e façam e façam o que eu ao Presidente da Junta da vila de São Sebastião é que responsabilize aqueles que não respeitarem a fonte da vila de São Sebastião ouvi não respeitarem a zona dos talvez já ali há poucos dias é mal muito mal acho que devemos estar mais atentos mais responsabilizados mais se vejo que é isso muito bem eu podia estar aqui toda a noite podia falar deste livro podia apontar esta maravilha que o livro nos traz e que nos diz o que o livro nos retrata em fotografia os valores as opos os dias de festa os dias grandes da vila de São Sebastião o dia das suas touradas à corda que também é o único lugar da ilha uma arena para morrer as coisas à corda na ilha de Sérgio falar do livro da fonte da vila é fácil porque a fonte da vila para mim vivia até a idade de 27 anos depois a rua de um chão a todos mas tem ainda as duas raízes na fonte da vila de um lar na casa dos seus amores que está a fazer crescer as raízes da sua família junto onde eu nasci onde estive onde eu toquei onde eu apreciei os dias bons e os dias menos bons como criança como adolescente como jovem e hoje como homem dos meus 80 anos o Guilherme eu disse no espaço que ele escreveu tem uma imagem de São Sebastião que por muitos anos que eu tive nas instituições em todo o movimento das forças vivas do Instituto São Sebastião o interesse que ele tem da história com esse que é a vida de São Sebastião reconheço esse trabalho contigo e todos os dois colegas que continuam e que a gente faça de São Sebastião o sítio e o lugar que ele merece que sabemos estar presentes nos sítios ideais históricos desta vida que a Maria Flumena que foi à procura de informação das pessoas dos 80 e 80 de galãs piderem informação do sítio da fonte antes das suas aulas e diga-vos uma coisa de uma vez fazer um livro destes só o que disse a continuidade faço votos para que continuemos e que hoje este dia para ti e vai o lançamento deste livro das conselhações que no dia da Freguesia isto vem enriquecer-nos a vez Maria Flumena Tremonte dos Estados de Martins fizeste um trabalho e o povo da vida do atual que o que vai vir depois de mais vai ver este trabalho que a Fonte da Vida não ficou escondida nos últimos dias lá está bem presente no livro Fonte da Vida de São Sebastião obrigado em meu irmão por o trabalho com o serviço reconheço já o disse que só isso só este trabalho que tu fizeste foi com aquela família que te apoiou o que te enriqueceu há muitos dias a gente está bem disposto para escrever obrigado obrigado a todos obrigado Sebastião vamos continuar vamos trabalhar vamos fazer da vida aqui que ela merece porque os antepassados se fizeram porque é não a gente não fazer obrigado mas mas o povo o povo o povo o povo o povo Aplausos. Quem mais poderia apresentar o livro, se não um homem com esta carga de história? Muitos parabéns, Sr. Luís, foi uma apresentação magnífica. O Sr. enriqueceu a nossa cultura sobre a fonte da vida, contando-nos um bocadinho daquilo que ela era. Muito obrigada e que mantenha essa lucidez e esta capacidade de nos manter atentos àquilo que o Sr. diz. Muito obrigada. Uma salva de palmas a destes jovens. E agora passo aqui a apresentar a nossa celda escritora. Como já todos sabem, Maria Filomena Drummond Santos Martins, nascida a 11 de abril de 1960, natural e residente na Vila de São Sebastião. Casada, mãe de três filhos, avó de quatro netos, educadora de infância desde 1986, licenciada pela Escola Superior de Educação de Leiria, a lecionar na Escola Básica Integrada da Praia da Vitória. Publicou cinco livros. Histórias da Vida, Mordomias e Godos, Monumento a Ferreira de Monte, Devaneias, entre estes, a biografia da Sra. Maria Rocha Leal. Tem como atividade de tempos livres, ler, escrever, passear e conversar. Gosta de pesquisar sobre o passado, vivências, formas de ser, de estar e de viver. O que a motiva a registrar estas vivências, como podemos ver e ler nos livros que escreve. É uma mulher fascinada pelo mar e pela natureza. Tal como o Sr. Luís, eu também foliei o livro da Maria Firmolina. E há aqui uma parte que me encantou e, desculpa, mas eu vou ter que ler. E diz assim, Nas festas de Santana de 1970, como é habitual, ocorreu uma cantoria. E o cantador que veio cantar foi o ilustre Charrua, que fez a seguinte cantiga dedicada à Sra. Santana. Santana, que tanto tu brilhas, que de Cristo foste avó, que tiveste uma só filha e esta filha um filho só. As bicas grossas... Vou só ler aqui um gesterto de um bocadinho da água da fonte, que é para enquadrar a importância que o Sr. Luís dá à fonte muito boa. E diz assim, Desmedidamente para todos os animais poderem beber. Em tempos atrás, a água nos tanques da fonte corria e corre, a transbordar, molhando o pavimento à frente e junto aos tanques que são de pedra branca e de cantaria. Sra. Maria Firmolina, a palavra é sua. Obrigada. 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 Muito parabéns e muito obrigada. 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 Sr. Padre, para a nossa paróquia neste momento, público aqui presente, familiares, amigos e demais instituições aqui representadas. Estudíssima Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia da Vila de São Sebastião. É com muita alegria e satisfação que vivo este momento do lançamento do meu livro A Fonte da Vila de São Sebastião, integrada na Segunda Semana Cultural, na qual se comemora os 520 anos desta Vila. As palavras preferidas pelo apresentador, que profundamente agradeço, realçam uma parte fundamental desta minha obra, porque a outra parte fui eu que a vivi nos momentos e foram muitos da sua escrita. Contratando as diversas pessoas que gentilmente contribuíram para a escrever. Foram pessoas do povo e o povo sabe. Muitas delas viveram noutra época, na época aqui retratada neste livro, com as condições sociais bem diferentes das da nossa atualidade e eram as condições sociais referentes aos anos 50, 60, 70 e por aí em diante. Realmente dá trabalho fazer um livro. Ao longo do tempo, a nossa fonte, linda e bela, pitoresca por natureza, sofreu alterações. São as alterações que registro com muito gosto e empenho, tornando-se mais apressiva, limpa e aceada. A fonte é um palco de festa. Da nossa festa, especialmente a festa do verão. A fonte é retrato do trabalho deste povo. É ponte de passagem. É ponte, é lugar de dois dedos de conversa. É alegria, é movimento, é cor. A fonte sempre foi um lugar apressivo a lobelo. O seu chapariz, Bicas e Tancos, datam de 1824. Assim como a ilumina de Santana, construída em 1568, por João Fernandes Finais, para abrigar e venerar a imagem de Santana que permanecia na primitiva freguesia de Porto Alegre, no recito de Santana. Na sua irmida, Santana, estende um longo abraço à sua fonte. Uma das mais belas, se não a mais bela desta terra. Hoje a fonte está mais completa, com a reorganização da Casa das Pias, pelo empenho da autarquia. Lugar que é caracterizada desde meados do século passado, por onde passaram as nossas mulheres na árdua tarefa de lavar a roupa. A fonte guarda segredos, ditos em momentos de desabafo, em momentos de angústia. Guarda amores que ali aconteceram. A fonte tem belezas que cativam. Tem riqueza patrimonial. Mas a sua maior riqueza, para além dos edifícios que a rodeiam, é a fresca água cristalina que jorra das suas nascentes. Uma riqueza que abastece essa vila e subeja. Desde longa data que a água corre na fonte, vinda da nascente no superpe de Santana. Mais tarde, da nascente do Teixeira, até das paredes escavadas, quando era necessário fazer obras, a água vertia. A fonte é linda. Escrever este livro foi uma consequência da visualização da foto da sua capa. Confirmar a existência daquele muro foi um dos objetivos. Realmente, o muro existiu mesmo. Está presente na memória coletiva do povo. E, como já referi, o povo sabe. O povo confirma a existência deste muro. De facto, é importante que estes saberes não fiquem apenas em algumas memórias, pois com o tempo vão desaparecendo. Registá-los foi um prazer na certeza de que durarão o tempo em modo escrita neste livro. O objetivo da minha escrita é que estes saberes estes conhecimentos, estes registros que hoje podemos fazer não se percam no tempo, porque daqui a anos não vai haver quem conte coisas assim tão antigas. Para esta concretização do livro, agradeço às pessoas que contribuíram com os seus depolimentos tão ricos e valiosos. Estão salvados no livro. Ficam eternizados no tempo como uma nota positiva, como alguém que disse o que sabia sobre o passado desta fonte, deste lugar, buscar, preservar e dignificar. Agradeço ao Sr. Luís da Cunha, que tão bem o apresentou, não fosse ele um homem para quem a fonte representa muito. Lá nasceu, cresceu. Mas uma vez o lhe muito obrigada. Agradeço que a banha à autarquia desta vila pelo empenho que mostrou para que esta obra se concretizasse ao seu apoio monetário. Sem ele, não poderia ter editado o livro. Porque editar livros não é só escreveiros, tudo tem um preço a um dotado. Do mesmo modo, expresso o meu agradecimento à Câmara Municipal de Engenhoismo, que por razões muito pessoais cancelou a sua presença à outra da obra. que também contribui para a adição desta obra. E agradeço à Câmara todo o incentivo que ela concede em prol da cultura e preservação do património material e material desta terra. É uma aposta muito válida e que enriquece esta ilha. As horas que dediquei a este trabalho não foram em vão. Foram muitas horas que podia ter gozado em outras atividades. Mas garanto-vos que foi um prazer em escrever estas memórias e acontecimentos. Porque isto está lante em mim. Não tem preço, apesar de não poder fazer de modo gratuito. Não cansei. Apenas poderei ter cansado a minha família à qual agradeço muito. ao meu marido, aos meus filhos que ouviram muitas vezes falar do livro da fonte da vila, da casa da tia Arcelinda. Arcelina, agradeço a presença de todos os que estão a viver comigo este momento tão rico e importante para a nossa freguesia. Louva a memória dos que já partiram. Foram pensas fundamentais desta obra que vem valorizar a nossa vida. E faço um apelo muito grande a todos os presentes, especialmente às gerações futuras que continuem a amar, a respeitar e a preservar este lugar o lugar belo e histórico que a vida possui. Hoje, fazer dele um lugar de bem-receber, um lugar de excelência, lindo e agradável. Estou feliz e feliz desejo a todos na boa leitura. Leiam-me, pensando nos nossos pais e avós, na alegria que poderiam sentir se fosse possível de poderem-me. É algo que os retrata, que retrata a vida de alguns anos atrás, que os menciona, que relata como foi a vida daquele tempo. A nossa fonte tem uma continuidade imparcial e inigualável. É nela que se realizam os mais belos festejos do povo em molhos lagos, do povo desta ilha, as nossas famosas floradas, retratadas no seu bel painel de azulejos que ela apresenta, um cartaz turístico de tamanha beleza. Lugar mais lindo para tal não existe. Como dizia, muitas vezes, ou como disse, muitas vezes, o rebreio Padre Coelho de Sousa, a fonte é palco de beleza. ele, que do seu torrião a contemplava, orgulhava-se deste lugar, assim nós todos também o devemos fazer. Amar a fonte no seu todo, lutar para que ela seja cada vez mais linda, mais limpa, mais bela, para que seja um dos nossos cartões de visita, para que seja sempre um lugar de excelência é nossa obrigação. Viva a fonte da nossa linda vila. Muito obrigada a todos os presentes. Um bem-haja a todos. nós é que agradecemos a senhora Maria Filomena, o magnífico livro e a vontade de sonhar e de deixar escrito as memórias do nosso povo. Nós é que temos que lhe agradecer. muito obrigada pela dedicação e pelo amor a São Sebastião. Muito obrigada. E para também nos dirigir umas palavras, chamo-me o Presidente da Junta de São Sebastião, Sr. Guilherme Bizar. Por favor, o microfone é teu. Boa noite a todos. Vou começar por saudar a nossa Presidente da Assembleia de Freguesia, Sra. Amorimha Neves, o Sr. Padre, a reverente Padre, Jorge Ferreira, o Sr. Presidente da Sociedade Recreativa e Musical de São Sebastião, Sra. Lênin Cunha, o Sr. Presidente José Sofrim, da Vila, da Junta de Freguesia de Vila de Algevapota, de São Sebastião, o meu vizinho, também já Presidente da Junta de Freguesia da Vila de São Sebastião, a quem é o... este último discurso, nos lançamentos dos livros, isto cabe ao ao apresentador lançar o livro, ao que já está apresentando para o apresentador, a professora de psicólogos, aquele professor, lança o livro e depois a escritora, o escritor, quando for o caso, explicam o que fizeram, porquê fizeram. E a seguir vem o discurso de natureza da política que são discursos só para formalidade, dizer, apoiámos porque o Raul já havia imensos lançamentos e é assim que se faz e fica bom. No entanto, é muito difícil para mim hoje dizer isso assim, porque isto é pessoal. está aqui o meu vizinho, hoje era 8 da manhã e saí de casa e ia para baixo a andar a pé para ir buscar a carrinha da junta, para ir buscar os meus convidados que estão a ficar em quinta de esfrivos no quarto da praia, acho que o banho no gelo, e porque eu me tinha esquecido das chaves do outro carro ontem, não tive de pé, mas aí de cara as minhas vizinhas levam de manhã e tivemos até o qual de umas impressões. Portanto, isto não foi só um apresentador de um livro que eu li, por meu vizinho, de 80 anos, da Vila de São Sebastião. Maria Filomena, este é de uma hipóssia, já falámos inúmeras vezes sobre os trabalhos dela, já me ofereceu o seu espólio, já leitou, é um trabalho impressionante, ela faz de recolha de informações, é miliciosa, eu nem imagino como é que ela consegue recolher tanto, é preciso ir falar com tanta gente para, como dizer, discursos, as informações até confirmar tudo, é mesmo uma coisa de muita qualidade. Quando apresentou este livro, ai, gostava de fazer para a fonte da vila, disse, pô, a gente tinha era de apoiar, não se esquece, pô, a minha questão, é, vamos a isso, apoia-se, na medida do possível, ele é verdade, uma junta de freguesia, não tenho dúvidas, não é, para ela, é uma junta de freguesia. O que esta tem especial é ser a junta de freguesia da vila de São Sebastião, que é a história que a vila de São Sebastião, como deu ontem, foi muito bem aqui explicado. Mas um livro que o Pérsia falou São Sebastião, tem sempre de ser apoiado. A fonte da vila de São Sebastião, como muito bem explicou aqui o meu vizinho e a Maria Vilanoira, não é um lugar qualquer, é a fonte da vila de São Sebastião, onde converge história, arquitetura e um antigo Facebook, como foi muito bem, muito bem dito. Antigo Facebook, que era muito melhor do que o atual. Ninguém lhe fez. Eu estou hoje, estou, estou um bocadinho, como vou lhe dizer, e falo sim, coração um bocadaloco. Mas estou muito feliz de hoje. Gente, hoje vamos concluir a nossa Semana Cultural, segunda edição, e esmerámos-se por fazer uma semana que fosse verdadeiramente cultural, que fosse grande, por várias razões. Os 520 anos, história, como vila, da vila de São Sebastião. os vários grandes, grandes acontecimentos que aconteceram aqui na vila de São Sebastião e que é obrigação dos sebastianenses conhecerem, preservarem, manterem vivos a sua memória. e a gemulação que fizemos com a não menos histórica vila de Algecórdia. Uma vila que tem muita coisa em comum e que aceitou se tornar nossa irmã. E isso é muito importante. Por isso, também feliz. Também feliz porque várias instituições apoiaram a nossa Semana Cultural. Todos aqueles a quem eu telefonei e pedi ajuda, ajudaram. Feliz por pessoas individuais a quem precisamos de ajuda, também ajudaram. Onde ontem o miei, o Sr. Francisco, o Sr. José, o Paulo Martins, a Cátia, que também anda por aí. E mais outros, não vou me olhar todos que depois as crescem ainda com o risco do verdel. Feliz pelas pessoas que apareceram nos eventos. Feliz, felicíssimo pela atuação da nossa filha armada com a União Sebastião e isso ontem. Foi. Muito feliz com o nosso grupo folclórico da Casa do Povo que hoje vai atuar e que retoma a atividade depois de um parálogo e depois de um pauso relativamente longo, mas que fazia falta porque eles preservam a memória, preservam a história. Feliz que as nossas instituições têm tanta atividade exatamente como o Sr. Luís disse. Temos imensas instituições que, sem enredar a indica que é demais, são enganados. Talvez seja de menos. Quanto mais houver, mais vida vai haver. Feliz para as pessoas participarem, estou absolutamente feliz. Feliz principalmente porque esta é a vila de São Sebastião, porque a vila de São Sebastião tem pessoas capazes, como a Maria Vilomina, de escrever livros sobre a sua vila. Feliz porque este livro vale a pena e vai ficar. Isto depois fica, fica na história, fica gravando as nossas memórias. Feliz por saber que daqui a 500 anos, daqui a mil, seja lá quando for, quando nenhum de nós for lembrar-se, como eu disse ontem, muito provavelmente a acordo com a lei das probabilidades, a fonte da vila ainda não será. Muito obrigado a todos os que participaram da Semana Cultural da Vila de São Sebastião. Muito obrigado a todos os que apoiaram a Semana Cultural da Vila de São Sebastião. Muito obrigado a todos que são sebastieneses, de verdade. Só me resta fazer um pequeno à parte, como eu havia mal entendido, diz que o Sr. Presidente, até o nome da Diandra do Egoísmo, será um desses que estava para vir a esta cerimónia hoje, que foi um pouco antes da cerimónia, que não podia chegar porque estava ainda preso em eventos do 10 de Júlio. Hoje é um dia muito complicado. Ele foi um dia muito complicado para muitos, um mero Presidente de Júlio, um Presidente da Câmara, não é fácil o 10 de Júlio, ele já não com toda a gente faz alguma coisa neste dia, isso é verdade. Mas não me posso queixar, seria um bocadinho e não me pode ter da minha parte dizer que eles esta semana não tiveram presentes porque a Igualidade esteve presente em quase todos os momentos e ainda ontem na Sessão Soler esteve presente ao mais alto nível. Por isso, não me queixo, mas mantém que a Igualidade de São Sebastião merece, sem dúvida, porque fez por isso muitos de nós. Vamos todos continuar a lembrar de nós desse fato. Obrigado a todos, verdadeiros aos convidados. Terminamos aqui a apresentação do livro da Sra. Maria Fulmeina. Tenho a dizer que a seguir vamos ter o grupo de violas e o nosso grupo folclore, portanto, aproveitem e desfrutem do que aí vai. A Sra. Maria Fulmeina a seguir vai fazer uma pequena sessão de autógrafos se alguém tiver interessado. A dedicatória nos livros já está feita, mas se alguém quiser alguma dedicatória mais especial, a Sra. Maria Fulmeina vai lá fora a mesinha que está no bolo da entrada e faz a dedicatória promodorizada. Mas, como eu sou uma mulher de poesia, peço desculpa, hoje não vou falar de Fernando Pessoa, hoje vou falar de Sebastião da Gama. A Sra. Maria Fulmeina deve saber quem foi Sebastião da Gama. Também foi poeta e professor e ficou na história porque foi um professor ao mais alto nível. Era um professor dedicado aos seus alunos, por isso nunca foi esquecido. e então Sebastião da Gama escreveu em 1953 o seguinte poema que para mim continua tal e qual de uma a fonte da vila passado, presente e futuro. E é assim, Sra. Maria Fulmeina, que eu dedico a este poema. Sebastião da Gama diz assim, O SONO chegamos não chegamos partimos vamos somos pelo sonho é que vamos e a senhora vai pelo sonho para nós. estável a funcionar. Muito obrigada por a dedicação deste poema e realmente eu sonho muito tenho horizontes muito largos para as minhas as minhas os meus trabalhos. não sou estudiadora de modo algum nem tem formação em história. Aqui já se bateu nas nossas palestras falou-se de história. Eu não sou estudiadora apenas faço reconas e tenho sempre o objetivo de que o que recorre fique para a prosperidade. e aquela frase que tenho neste livro da Dona Virgínia que apela às gerações vindouras para a limpeza da vila para manter a vila ativa limpa e asseada e para que se continue eu achei que encaixava muito bom e que devemos continuar com essa ideia e temos que ter muito orgulho das nossas origens dos nossos antepassados daquilo que eles foram daquilo que eles fizeram porque se eles não nos se não nos tivessem deixado a fonte eu não teria feito um livro sobre a fonte se as nossas picas da fonte de 1824 não tivessem sido mantidas como estão lá ao longo de dois séculos já não existiam por isso é preciso incentivar as novas gerações a preservar o nosso património e esse património que está à vista de todos é fácil de manter mas aquele que está na mente de alguns que é isto que eu procuro registrar isto é mais difícil tem que se falar com as pessoas ouvi-las e depois apurar que de importante elas nos contam para poder registrar e saber fazer uma seleção e elas têm vidas riquíssimas eu tenho aprendido imenso imenso com estes contos que recondo e portanto é o meu sonho é este e tenho a certeza que vou continuar boa noite e muito obrigada a todos chamar a noite já que estamos aqui todos juntos eu tenho aqui uma lembrança para o presidente do rei de calos da rota que nos veio visitar o meu livro de hoje eu sei que vai recebê-lo se já não recebê-lo vai recebê-lo mas eu trago aqui para para a sua para o seu executivo para ti para o seu executivo um exemplar do meu primeiro livro que neste primeiro livro este de hoje está retratado à fonte mas neste neste primeiro livro estão retratadas estão descritas usos e costumes da nossa freguesia e já que somos agora duas vidas irmãs a vila de São Sebastião com a vila de Ásboa Cota tem muito gosto tem que ser em verdade a vila de Ásboa Cota a vila de Ásboa Cota a vila de Ásboa Cota e agora aproveito para agradecer tudo foi como nos receberam foi muito muito agradável foi não tenho palavras espero estar à altura quando for a Alvorot ter a mesma competência o mesmo brilho que vocês tiveram obrigado a todos a vila de Ásboa Cota